E olha, até o dia 23 deste mês, atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, que tem algum filho ou filha matriculado ou matriculada na rede municipal de ensino de Aracaju, vocês pais e mães devem comparecer à secretaria da escola para fazer a confirmação da matrícula. Olha lá, fiquem atentos, você deve comparecer atestando se o estudante vai continuar na unidade de ensino ou se você vai retirar o seu filho ou filha daquela unidade, colocar em outra unidade e assim garantir a sua vaga. Todo esse processo já pode ser iniciado e vamos saber mais informações aqui ao vivo com o nosso repórter David Sacramento. Que coisa boa, madrugando com a gente para levar informação de utilidade pública, né David? Conta para a gente como é que vai funcionar esse processo de garantir essas vagas nas escolas. Até com você, bom dia. Bom dia mais uma vez, Tamires e a todos que estão nos acompanhando aí no Balanço Geral. É isso mesmo, porque a Prefeitura de Aracaju confirmou essa nova fase da confirmação da matrícula para o ano letivo do ano de 2022. Ou seja, até o dia 23 desse mês de dezembro, os pais ou responsáveis que têm filhos matriculados na rede municipal de ensino devem estar comparecendo até a secretaria da própria escola que o filho estuda para estar confirmando essa matrícula para o ano letivo do ano que vem. É por isso que, para esclarecer mais essas informações, aqui nós estamos neste momento com a Cecília Lídia, que é a secretária de Educação, e vai explicar para a gente que o processo é bastante fácil, bem simplificado, não é mesmo? Bom dia. Isso, bom dia. Bom dia, Tamires. Exatamente. A Rede Municipal de Educação de Aracaju, ela já se prepara para o ano letivo 2022. E iniciamos o mês de dezembro, estamos deslanchando no mês de dezembro o processo de confirmação de matrícula. Esse processo de confirmação de matrícula, ele ocorre na própria escola. Então, o pai ou a mãe que já tem o aluno que já é matriculado na rede municipal de ensino de Aracaju, ele vai lá na escola e ele confirma a permanência do aluno naquela escola. É, então, é muito simples, não precisa ir no site, no portal, é presencial na escola, não precisa causar, tem todo mês para fazer isso, então não precisa aglomeração durante todo mês de dezembro, eu posso ir na minha escola, eu devo ir na minha escola, confirmar a permanência do meu filho naquela escola. Então, isso é fundamental, porque caso o pai não confirme a permanência do filho na escola, essa vaga será disponibilizada para novos alunos, para outros alunos. Então, atenção pais, atenção mães, atenção responsáveis por alunos matriculados na rede municipal de ensino de Aracaju, durante todo o mês de dezembro, até o dia 23, até pertinho do Natal, as escolas estarão recebendo a confirmação de permanência do aluno na escola. Então, é a fase que nós chamamos de confirmação de matrícula, está certo? Caso, desculpa, IVA na escola também verifica a necessidade de documentação, atualização de endereço, atualização de telefone, então esse é um momento também de atualizar, o que é que falta de documentação do aluno na escola, atualização de endereço e atualização de telefone. Pedimos também a atualização de comprovante de vacina, Então, agora os alunos maiores de 12 anos já devem ser vacinados contra a Covid e leva também a atualização da vacina. Isso é muito importante, essas informações, para a questão da documentação e da atualização da vacina, para que os pais possam estar atentos a comparecer na secretaria. Agora, também é importante que os pais participem dessa etapa, porque muitos alunos precisam realmente ter essa confirmação da matrícula para esse ano letivo do ano que vem, até também para que a secretaria possa estar fazendo esse remanejamento das vagas, a organização para novos alunos e também para os alunos que vão ser remanejados internamente, não é mesmo? Isso. Essa fase de confirmação de matrícula é a fase que nós chamamos de organização da matrícula. Então, durante todo o mês de dezembro, todas as escolas, a Secretaria Municipal da Educação de Aracaju, ela se prepara, ela se organiza para a matrícula 2022. Então, é um momento que a gente sabe quantos alunos nós teremos em 2022, que já permanecem, já estão na escola, quantos alunos continuarão conosco, e quantas vagas nós iremos abrir para novos alunos. Porque a nova fase, ela inicia já em janeiro, a matrícula já inicia já em janeiro. Então, no dia 10 a 12 de janeiro, por exemplo, nós iniciamos o período de remoção interna, é o período de transferência interna. O que é esse período? Esse é o período que o pai, que tem aluno na rede, mas que deseja ir para outra escola da rede, esse já é no sistema, e é a partir da organização que nós vamos fazer agora em dezembro, desse período de confirmação, que nós iremos saber exatamente quantas vagas nós teremos para abrirmos para novos alunos. Obrigado. Obrigado.